O meu coração quer te dizer que eu amo você Vem ficar comigo, guarda essa paixão dentro de mim Espero por ti, só por um momento O meu coração quer te dizer que eu amo vocês Vem ficar comigo, guarda essa paixão dentro de mim Espero por ti, só por um momento No meu peito, no meu peito Vem agindo! Joga em cima! Como você mexe comigo, as doenças Só me vai chamar cada vez, mas sem seu amor Não consigo a distância Só me faz sofrer, só me faz chorar Por você, eu pinto o céu Eu faço chover, faço mil loucuras Vem ficar comigo, guarda essa paixão dentro de mim Espero por ti, só por um momento O meu coração quer te dizer, quer te dizer Amar você Vem ficar comigo, guarda essa paixão dentro de mim Espero por ti, só por um momento No meu peito No meu peito Joga agindo! Joga agindo! Sofrendo assim Querendo o seu amor Por você Eu pinto o céu Eu faço chover, faço mil loucuras Sem você Eu fico aqui Sofrendo assim Querendo o seu amor Vem! Vem! O meu coração quer te dizer, ama você Vem ficar comigo, guarda essa paixão dentro de mim Espero por ti, só por um momento O meu coração quer te dizer, ama você Vem ficar comigo, guarda essa paixão dentro de mim Espero por ti, só por um momento O meu coração quer te dizer, ama você Vem ficar comigo, guarda essa paixão dentro de mim Espero por ti, só por um momento O meu peito Ai, que vista maravilhosa O meu peito Vem comigo! Nos teclados, amamos! Nos teclados, amamos! Eu vou te dar um beijo Eu vou te dar um beijo Eu quero te dar um beijo Eu vou te dar um beijo Tchau.